Nesta semana de 19 a 23 de fevereiro, vence a segunda parcela do IPVA de 2024 em Minas Gerais. O dono de veículo que optou pelo pagamento parcelado em três vezes, precisa ficar atento na hora de pagar para não cair em golpes aplicados pela internet. Pessoas que ao realizar o pagamento, seja via Pix ou via boleto, acaba clicando em links direcionados, procura pelo Google algum link ali para pagamento e é direcionado para sites de golpistas. Então a pessoa na hora de fazer o pagamento, ela tem que clicar exclusivamente no site do Detran MG ou comparecer a uma instituição bancária ou casa lotérica, evitando cair em golpe. O não pagamento do IPVA ou quitação fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia. A taxa passa a ser de 20% após o trigésimo dia, além de juros calculados pela Selic. E daí lembrando, o beneficiário vai ser sempre o estado de Minas Gerais. Então a pessoa, se ela comparecer a alguma instituição bancária que seja conveniado, a casa lotérica, com o documento do carro, isso basta para que seja emitido o documento, para ela fazer o pagamento de forma correta e bastante segura. É melhor ir pagar no banco, com o Renavan ou na lotérica, que é mais seguro.